Fala galera, Alexandre Nogueira, Universidade de Mercadonautas com você, trazendo um tema sobre a Semana do E-commerce. É bom? Compensa eu participar da Semana do E-commerce? Compensa eu ter acesso a esses conteúdos? Aí eu te pergunto, qual o conteúdo que não compensa você ter acesso? Nós estamos trazendo conteúdo de qualidade para você, senão não estaria aqui. E compensa sim ter acesso ao conteúdo que vai ser ministrado nessa Semana do E-commerce, tá certo? O Bruno de Oliveira é um especialista em E-commerce, tá? Ele é o dono do portal ecommercenapratica.com, o link tá aqui embaixo também se vocês precisarem. Então compensa muito ter acesso a tudo isso. Ter acesso à Semana do E-commerce que está sendo organizado por ele. Ele é um cara especialista, há mais de 15 anos ele mexe com o E-commerce, então ele traz muita bagagem e pode te ajudar muito nesse momento. Mesmo que agora não seja a tua ideia, mas se inscreve, participa, aproveita esse conteúdo, tá certo? Porque vai ser naquela semaninha, passou, passou, já era, tá certo? Então aproveita, aproveita muito, tenha acesso. Diferente de outras coisas, vai estar acontecendo na semana, mas se você pegou de manhã, você assiste de manhã, se você recebeu, só entrou à tarde no e-mail, você pode assistir à tarde, só entrou à noite, você pode assistir à noite. Então vem, aproveita, participa da Semana do E-commerce, o link tá aqui embaixo pra você se inscrever. Não fica fora dessa, é besteira. Você vai deixar de agregar conteúdo pro teu negócio, deixar de agregar conteúdo pra tua vida. Então, Semana do E-commerce com o Bruno de Oliveira, esperamos você lá. Vem!